O canal Um dos locais turísticos de Caraguatatuba é um entreposto de pesca no Camaroeiro. Ali, os pescadores profissionais oferecem peixes frescos de várias espécies. Camarões de todos os tipos e frutos do mar. Quem quiser pode esperar os pescadores que toda manhã chegam do mar com seus peixes. O que pegou mais, hein? Corvina. Vocês pescam todo dia, que é muito? Todo dia. Saiu que hora hoje? Cinco horas. E hoje foi boa pesca ou não? Hoje mesmo. De vez em quando um pescador acerta, como este, que chegou com as redes repletas de peixes. E aí, como é que foi a pesca hoje? A pesca foi boa. Por quê? Porque o tempo virou, né? Aí mexeu, o mar ficou bom. Pegou um cardume, não? Pegou um cardume. Do que você pegou? Corvina. E agora, como é que vai? Faturar bem ou não? Ah, vamos ver aí, né? Porque o preço está meio baixo. Quando pega bastante, abaixa o preço. Quantos quilos você deve ter pego hoje? Oi. Cálculo, mais ou menos, uns 500. Tanto peixe junto teve que contar com a ajuda dos colegas para ser retirado da rede rapidamente. Toda a produção vai para o entreposto, onde é transformado em filés. T còn um pen siper para o E aí, como é que vai fazer o grupo? E aí, como é que vai fazer o tipo deечатamento? E aí, como é que vai fazer o боль? E aí, como é que vai fazer o tipo de